Nós estamos nos Jardins, em uma das lojas mais badaladas de São Paulo, na loja Fernando Pires, que desenvolve criações para os pés das personalidades do Brasil e das mulheres mais sofisticadas desse país. Estou ao lado da Maribel Souza, que é idealizadora do projeto Doze Belas. Tudo bem, Maribel? Olá, tudo bem? É um prazer ter a presença de vocês aqui nesse evento que fala só de mulher. Bom, em primeiro lugar eu quero saber como foi, por que surgiu a Doze Belas e o que o Fernando Pires tem a ver com esse projeto. O projeto Doze Belas nasceu no ano de 2011 na cidade de Curitiba. Ele tem, falando um pouquinho do projeto, ele tem como foco a beleza real de mulheres de 30 a 70 anos ou mais. E a valorização está na essência da mulher. O que essa mulher representa? Quem ela é? O que ela passou? O que ela superou? Ganhou? Perdeu? Como é que essa mulher se vê enquanto bela, no sentido amplo da palavra, aos 50, 60, 70, 80, 40 anos de idade? Esse é o foco do projeto. Quer dizer, a beleza que vem de dentro para fora, não só a beleza exterior? Não, a exterior de jeito nenhum. Isso aí para o projeto Doze Belas não conta. Então, conta é a somatória. Eu sempre chamo que é o conjunto da obra. Como é que essa mulher vivencia todas as etapas da vida que todas nós passamos? Bom, então quer dizer que não há competição de uma sobrepor a outra, quem é mais bela, porque o seu intuito é a valorização da experiência de cada uma delas. Exatamente. Foram três anos já de edição desse projeto na cidade de Curitiba, de 2011, 2012, 2013. Esse projeto tornou-se... caiu no gosto das mulheres Brasil afora, passaram a acompanhar através do blog, redes sociais, e elas começaram a questionar, mas o que esse projeto não tem na minha cidade? A gente é São Paulo, ou do Rio, Brasília, Santa Catarina, enfim. O projeto cresceu tanto que a gente resolveu tornar esse projeto itinerante, levando para outras capitais. E a primeira é São Paulo. Então são 12 mulheres, não existe... o projeto não estimula a disputa, muito pelo contrário, une, elas se tornam amigas, se envolvem em causas sociais, que também é um foco do projeto. Então é muito bacana. Muito bom mesmo. E o Fernando Pires, onde ele entra nessa história? O Fernando é o padrinho das Belas, desde o ano de 2011, na cidade de Curitiba. Então foram três edições, o Fernando sempre padrinho, acompanhando o projeto. Ele apoia enquanto marca e elas amam, né? Tudo é para elas, os mimos, os cuidados. A gente procura sempre os maiores nomes em marcas, produtos, serviços, que apoiem esse projeto e faz com que ele aconteça. O Fernando é um deles. Bom, Maribel, agora o que eu quero de você é uma palavra para uma campanha que a gente também fez em prol da valorização, mas da terceira idade. A campanha é Ame, Ampare e Respeite o Idoso. Ame, Ampare e Respeite o Idoso. E eu acrescentaria mais uma palavrinha aí, valorize. A palavra valorização é muito esquecida pelas pessoas. E é justamente o que o projeto Doze Bela faz. Ele valoriza o idoso na sua totalidade. A mulher hoje, idosa, ela se cuida, ela se gosta, muitas ainda trabalham, muitas superam dificuldades a partir dos 60 anos. Então, para mim, é valorização. Muito obrigada e parabéns pelo seu projeto. Muito obrigada, obrigada a vocês aqui com a gente. E agora a gente está aqui com a Paola Roba, que é a estilista da Pocopano. Como é que está? Tudo bem? Tudo ótimo. Então, Paola, me fala um pouquinho da sua participação nesse projeto da Doze Belas. Na verdade, já estou com o projeto, já peguei a segunda edição como madrinha, junto com o Fernando Pires. Então, a gente tem acompanhado todo o crescimento. E agora a Maribel trouxe aqui para São Paulo o projeto, né? Muito legal. Bom, nós temos um projeto, Paola, que visa a valorização de idosos. E nós sabemos que no projeto da Doze Belas, também se estende até mulheres de mais de 60 anos. Inclusive, a Antônia Ramada, que é uma representante muito importante das Doze Belas, que ela já passou de 70. A gente tem uma campanha que é Ame, Ampare e Respeite o Idoso. Então, eu queria uma palavra sua nesse sentido dos idosos. Eu acho que, na verdade, hoje, idoso é uma coisa muito relativa. Porque, por exemplo, eu faço academia e a partir das 10 horas, na verdade, seria o horário dos idosos. E você vai ver, idoso é tão na cabeça, na verdade, porque as pessoas estão tão hoje descoladas. Eu vejo pela minha própria mãe, já dirige, é independente, mora sozinha. Então, essa palavra idoso, eu acho que a gente data, mas, na verdade, vai do espírito da pessoa. Então, hoje tem os bailes da terceira idade. Então, eu acho que mudou muito o conceito do idoso. É, hoje nós temos os jovens da terceira idade, né? Os jovens que estão acima dos 60 anos, mas com uma cabeça muito mais antenada, ainda mais com as redes sociais, ainda mais com a tecnologia digital. Então, é isso que a gente também quer, que os jovens idosos estejam entre os jovens, estejam participativos na sociedade também. Muito obrigada, viu, Paula? Obrigada a você. E agora aqui, ao lado da Roberta Miranda, que é a diva da música no Brasil. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Agora, Roberta, me fala qual é a sua participação nesse projeto que visa a valorização da mulher na sua essência, que é o projeto Doze Belas. Eu acho maravilhoso, porque já é sabido que há muitos e muitos e muitos anos a força realmente está nas mulheres, entendeu? Então, é participar de um projeto desse, além de entender o que vocês estão fazendo agora, ocorrendo o Brasil, não é? É bastante importante. Tudo que vem a somar para nós, mulheres, e tudo que vem compor, digamos assim, a valorização, o valor, desculpa, o valor da mulher, isso me deixa muito honrada. E agora, eu quero te pedir uma palavra para uma campanha nacional, que é Ame, Ampare e Respeite o Idoso. Ame, Ampare e Respeite o Idoso, porque eles são nossos mestres, e se nós pudéssemos ouvi-los, com certeza não erraríamos tanto. E eu tenho paixão pelos idosos, paixão e muito respeito. Então, ame muito os idosos. E parabéns aqui para o Fernando Pires, que eu adoro o trabalho dele, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E parabéns por tudo isso que está acontecendo. Obrigada. Agora a gente está aqui com a Simone, que é designer de joias. E qual que é o seu envolvimento, Simone, com o projeto Doze Belas? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Eu sou designer de joias e de semi-joias, e a minha participação no projeto é estar fornecendo as joias para essas belas mulheres, para que elas fiquem ainda mais belas, usando as peças de Simone Poniatowski, designer. Muito bom. Eu queria de você um recadinho para uma campanha que é Ame, Ampare e Respeite os Idosos. Eles devem mais do que ser respeitados. São eles que nos deram a vida, eles que nos dão o exemplo, eles merecem todo o nosso apoio, nosso amor, nosso carinho, nosso respeito. Porque a vida é isso, é respeito. E agora um recadinho para a Maribel, que idealizou esse projeto todo. A Maribel é ótima, eu já a conheço desde Curitiba, acompanho o projeto, acompanho ela, já participei de um, inclusive, em Curitiba. O projeto é tudo de bom, só tenho a acrescentar a São Paulo agora nessa primeira edição, e que tenha muito sucesso. E agora aqui com uma das participantes, que já passou dos 70, a Antônia Ramada. Tudo bem, Antônia? Tudo bem, Roseli, e você? Estou ótimo. Esse projeto, ele visa a valorização da mulher na sua essência. Com certeza. A nossa vida, o nosso caminhar, a gente sempre carrega uma mala, onde a gente vai depositando as nossas vivências, as nossas experiências. E o meu sonho era depois abrir essa mala e distribuir, e compartilhar, dividir as minhas vivências, experiências, abrir caminho para as pessoas mais novas. E para mim está sendo uma oportunidade, como no seu trabalho também, no seu projeto, para mim está sendo muito bom. Ele é muito gratificante. Olha, para mim também é gratificante, para nós que estamos com esse projeto dos idosos. Eu quero desejar sucesso sempre para você. Um beijo, Amada. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo. Eu agradeço também o pessoal do projeto As Belas, pela oportunidade que dá para a gente, para a gente poder doar da gente. E ser digna de ser chamada As Belas, realmente. Isso aí, sucesso. Obrigada. Agora a gente está aqui ao lado de Fernando Pires, que é o mago dos calçados, também conhecido como arquiteto dos pés. É isso? Tudo bem? Dizem, né? E o padrinho do projeto também, né? É, vou te ver. Desde Curitiba. Então, eu quero saber isso. Qual o seu envolvimento com o projeto As Doze Belas? E também parece que você foi jurado. Como é que é essa história? É, enquanto em Curitiba, como eu não tinha essa intimidade com as pessoas, então era muito mais fácil você ser imparcial, né? Porque eu não conhecia ninguém. Então, eu escolhi exatamente pela ficha, pelo histórico, de vida. Essa história toda que você já sabe, né? Aí, em São Paulo, eu fiquei de fora, né? Continuo padrinho, mas eu não participei da escolha. E achei muito bem escolhido. Até teve cliente que eu nem esperava sair no mês, escolhida. Foi muita alegria. Muito bom. E agora, esse projeto que visa a valorização da essência da mulher, você que lida, assim, no seu cotidiano com a vaidade feminina, que seria a beleza externa feminina, o que é um comentário seu exatamente, que a gente está falando do oposto, da essência da mulher, que não tem a ver com a beleza externa? É, é difícil você captar por uma foto, mas você tem uma história. Eu acho que o olhar na foto diz muito, né? Eu acho que é por aí. Quando eu fiz as escolhas, eu partia daí, do olhar. Alguns tinham muito a contar, muita história ali, né? Então, eu acho que poder estar homenageando mulheres, independente de curvas ou silicones, etc., é maravilhoso, né? Eu acho que para elas é a glória. Eu acho que ter esse projeto... Eu não esperava, inclusive, que fosse um sucesso em São Paulo. Porque, assim, Curitiba é uma capital, tudo bem? Mas tem um quê de interior, né? Então, eu falei, Maribel, será São Paulo? As pessoas são tão... Né? Final de semana vai todo mundo embora, não tem ninguém. Eu acho que não vai fazer sucesso. As pessoas não vão se inscrever. Foram mais de 5 mil. Eu fiquei impressionado. É um sucesso. Sensacional. Um sucesso absoluto. Agora, o que eu quero saber, a coleção para 2014, o que que traz? Qual a temática da sua nova coleção de calçados? Eu não defino, assim, olha, eu vou fazer esse caminho, vou me prender aos anos 50, ou a obra desse artista, desse pintor. Eu vou fazendo o que me vem na telha, assim, tipo, é como se tivesse uma conexão. Com a luz, né? Com ele lá em cima. E ele desenha lá, e eu faço aqui o Chico Xavier, aqui embaixo. E vou fazer, é muito intuitivo. E muito bacana que, assim, no final, eu procuro fazer um roteiro, da primeira sandália até a última, né? Seguindo os padrões que só eu entendo e só eu sei que é por isso. Ninguém vai perceber nunca, mas, enfim. Parece que eu desenhei uma coleção pensada, e nunca foi pensada. Olha que legal. Eu fui intuída. Isso, a intuição que vem lá das estrelas, digamos assim. Deus. Ele é que está no comando de tudo. Muito bom. Agora eu quero de você uma palavra para uma campanha que é nacional, que é ame, respeite e ampare os idosos. Bom, acho que não só as crianças, né? Porque a gente vê muita coisa dirigida às crianças. Eu acho que os idosos, muitas vezes, são muito esquecidos. Eu acho que nós temos que realmente dar muito... Eu, daqui a pouco, estou nessa, né? Eu vou fazer 60 ano que vem. Já sou idoso, vou ter cartãozinho de idoso e tudo. Mas, graças a Deus, eu ainda posso trabalhar bastante. Eu acho que nós que estamos aí na luta, temos que fazer o máximo por eles. O máximo por eles. Bom, e os que estão ativos como você, continuem ativos, não é mesmo? Eu espero que ainda tenha aí mais uns 20 anos de atividade. Ah, se Deus quiser. Bom, obrigada e um sucesso para você. Obrigado. Olha só que maravilha. Três lindas mulheres que participaram. E essa beleza externa também está aqui dentro. E cada uma vai contar o que sentiu nessa participação desse projeto tão maravilhoso que é o 12 Belas. Tudo bem? Como é que você chama? Marta. Marta, o que foi para você a participação nesse projeto? Foi maravilhoso. Foi uma realização muito grande, me valorizar por dentro. O que eu sou, a minha última melhorou muito. E eu estou muito feliz. Quantos anos você tem? Tenho 31. Olha que maravilha. Como é que você chama? Amanda. Amanda, quantos anos você tem? 39. Quase 40, em janeiro já. E o que foi participar desse projeto do 12 Belas? Bom, o projeto, além de maravilhoso, para mim, pessoalmente, foi um marco. Uma nova profissão e o 12 Belas só veio... A somar. A somar essa fase de lutas, de novidades. Então, para mim, está sendo maravilhoso. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. E você, como é que é seu nome? Adelita. Adelita, como é que é participar de um projeto que visa a beleza interior da mulher? É a primeira vez que conciliou, porque realmente, assim, a gente contou uma prévia do nosso histórico de vida, né? E eu venho de uma cidade muito pequena de Santa Catarina. E o que eu falei para a Maribel, né? Cada um sabe da sua história. Sim. Então, a gente sabe o caminho de onde que a gente saiu e o caminho que percorreu, né? E até no dia que ela me ligou, eu realmente fiquei muito emocionada. Eu chorei muito, porque eu falei para ela, eu sei de onde eu vim. Quer dizer, você é uma guerreira. Eu me considero uma guerreira e eu acho que o projeto, para mim, particularmente, ele junta duas coisas que eu adoro e que eu defendo muito, que é São Paulo e as mulheres. E aqui agora com a Neide de Castilhos. Tudo bem, Neide? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Neide, qual é a sua participação nesse projeto do Doze Belas? Bom, contando com essa garra, com essa fé que Maribel tem, né? Nós também estamos participando, presenteando com mimos as Doze Belas com diárias para que vão lá juntar-se a nós e a gente. Olha que delícia. Como é que é o nome da sua? É uma pousada, é um hotel? O que seria? É Camping e Hospedagem. Nós temos uma área muito boa lá para acampar de barraca e também temos chalés. E qual que é o site? www.campingchapeldesol.com.br Gente, acessa, curte, se tiver página no Facebook, é uma delícia viajar e conhecer o interior de São Paulo mais ainda, não é mesmo? Exatamente. E tu é uma delícia. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Se inscreva no canal.